Fala galera, estamos aqui com mais um Tocando Agora e no vídeo de hoje a gente está com a música aqui Com Você ou Sem do Natanzinho, vamos pegar ela aqui agora para vocês ao vivo, já se inscreve aqui no canal deixa o seu like, comenta no vídeo também qual música você quer, qual música você prefere que a gente toque aqui que a gente vai ter o prazer com certeza de atender o seu pedido, então vamos começar aqui vamos pegar aqui a música Com Você ou Sem do Natanzinho, está estourado garoto, mais de 10 milhões, 11 milhões atualizou agora 11 milhões de visualizações, caramba, o cara é bom viu, vamos ver aqui Aprendei a primeira nota Começado onde está tocando já, fica mais fácil E agora? Sol do dia Sol É um rei. É um rei. Aqui ela tem uma notinha, antes da entrada, já para entrar, tem uma notinha que vai mudar aqui. Deixa eu ver agora. É um A menor. 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 Eu acho que é assim. Estou tendo um pouquinho. Vamos olhar assim. É. Mais ou menos assim. Vamos ver aqui se vai dar certo. É. Vamos lá pegar aqui com o ritmo. Vamos lá. Vamos lá pegar aqui com o ritmo. Vamos lá pegar aqui com o ritmo. Vamos lá pegar lá. Vamos lá pegar aqui com o ritmo. Vamos lá pegar aqui com o ritmo. Vamos lá. Nós temos uma gara com o ritmo. Parando aí que sobre a golaiaным castor. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal